Os bandidos estão debochando das nossas instituições, agindo até nas barbas da justiça. Um adolescente infrator que foi depor no Fórum de Divinópolis, recebeu droga das mãos de um amigo ao sair da audiência ainda dentro do prédio. Câmeras flagraram a ação. O adolescente de camisa branca sai da audiência algemado e vai direto a outro menor que está de capacete nos braços. Segundo o Ministério Público, ele pega maconha com o colega. Nem a presença do pai do adolescente apreendido por assalto e do agente do Centro Socioeducativo inibiu a ação. Acabou de ser ouvido ao ser retirado da sala de audiência. Várias pessoas do lado de fora, familiares e tal, um deles o abordou simulando um cumprimento e nesse cumprimento passou para ele droga. O agente que acompanhava o menor preso visualizou a situação, identificou a droga. Os dois que repassaram a droga no primeiro momento fugiram, mas foram identificados pelo circuito interno e a Polícia Militar quase que de imediato fez a prisão dos dois. Segundo o Ministério Público, os dois adolescentes que foram detidos por passar a maconha vão responder por tráfico. Agora eles e o adolescente que pegou a droga podem ter a punição agravada, já que o ato infracional foi cometido dentro de um órgão público. Uma atitude dessa é uma grande burrice, porque dentro do fórum nós temos câmeras em todos os locais, todos os corredores, entrada, garagem, etc. o set, o set, o set, o set.